Música Oi Edmilson, faz favor Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal, coisa linda Muita saúde pra você, tá? Feliz Natal 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 Beijo de novo, você aí na foto, beijo Agora cheiro print Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Roberta virou protagonista, Roberta. A câmera segue ela, não segue ela a câmera. Não, ela anda, a câmera não segue ela. Você não protesta. A câmera não protesta. Feliz Natal, Sandra, tudo de bom. Obrigada por vir fazer o Natal com a gente. Feliz Natal. Feliz Natal, tudo de bom para a gente. A gente deve ficar um, a gente vai ficar um. Feliz Natal. Para você também, para você também. Vai, vai lá, vai lá. Ó, você está na parede, pra mostrar o que você desce aí. Aeeeeee! 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 Aeeeeee!